E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu trago aqui a história do cara que entende das referências, que também é o líder dos Vingadores, e que já foi o primeiro Vingador, o Capitão América. Bom, o Capitão América foi criado por Joey Simons e Jack Kirby. Sua primeira aparição foi nessa HQ, Captain America Comics nº 1, de março de 1991. Nessa época Marvel era chamada de Time Lee Comics. Ele inicialmente seria chamado de Super América, mas Simons preferiu chamá-lo de Capitão América. Nome verdadeiro Steve Rogers, filho de um casal pobre de imigrantes irlandeses, Sarah e Joseph Rogers, mortos em suas adolescências. Steve Rogers era um rapaz com problemas de saúde, que desejava de qualquer forma participar dos esforços estadunidenses, para vencer a Segunda Guerra Mundial. Mas, ao terceiro adicionamento negado pela saúde ruim, ele diz que está disposto a fazer qualquer coisa para ajudar na guerra. Steve ignora suas condições físicas e implorava para poder lutar pela pátria. E isso chama a atenção do general Chester Phillips, que o chamou para participar de um experimento secreto, chamado Operação Renascimento. Ele aceita e é apresentado ao professor Richter, criador da fórmula do Super Soldado. Depois de semanas de testes, Steve recebe uma dose do soro do Super Soldado e entra numa câmara de radiação. Lá dentro, teve seu corpo bombardeado por raios Vita, e quando saiu da câmara, ele havia sonrado forte e musculoso. Mas um espião nazista que observava a experiência, assassinou o professor Richter, impedindo que o processo continuasse, tornando Steve o único Super Soldado. A partir de então, Steve passou por uma série de testes para aprender mais sobre suas habilidades, e depois desses testes, ele se tornaria arma secreta do exército americano contra o nazismo. Então foi a do capitão uniforme, com as mesmas ilustrações da bandeira americana, prometendo servir tanto como uma força, quanto uma propaganda, e agente de contra-inteligência. Nessa função, ele iria ficar como símbolo, vermelho, branco e azul, de liberdade. Armado apenas com uma arma e um escudo à prova de balas, que foi substituído pelo presidente Roosevelt, agora é um escudo indestrutível e é feito de vibranho, e que pode ser lançado contra o inimigo, e retornava sempre para suas mãos, por ter a forma arredondada. O capitão América lutou por muito tempo na Segunda Guerra Mundial, e durante o confronto com seu inimigo, Barão Zemo, ele foi lançado nas profudezas do Oceano Ártico, sendo congelado. E ele permaneceu vivo enquanto congelado, por causa do soro do Super Soldado. E depois de muito tempo, o capitão América foi encontrado congelado, pelo seu antigo companheiro Namor, em Os Vingadores. Despertado agora em um mundo moderno, onde os Estados Unidos venceram a guerra há muitos anos atrás, o capitão América encontrou uma nova causa para poder lotar pela paz mundial, ao lado dos Vingadores. Caso vocês não saibam, o capitão América é um humano geneticamente modificado, e possui diversas habilidades, como força, resistência e velocidade super-humanas. Ele é perito em táticas de guerrilha, e um grande estrategista. O capitão América só teve uma animação solo dos anos 60, mas já participou de muitas animações dos Vingadores. Nos games, ele está praticamente em todos os jogos da equipe, e agora ele é um dos melhores heróis e um dos mais populares do universo cinematográfico da Marvel. Bom então pessoal, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, comentar e inscrever no canal. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí